Raúl 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 E aí Tchau, tchau. Oh, oh, oh... Oh, oh, oh... Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... N'am tá toque london toque J'ágros, mas já não se pôr, Pôr, você caca, Cães de mim, Que está em pé de coração, Te deixei de carrega, Meus, eu já sei, E já não meusão, 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 Você queimou, Meusão, 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 E aí Amém.